É, nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro, nós amarola mesmo Nós trabalha pra isso, pô Eu sei que tem uns caras que fica puto Quando vê nós usando ouro Copa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei pre-boy, pô E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Se é só um final de semana, tá? Só te falar com o teu mate Trabalho pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o Gabi lhe comprou Calma aí, calma aí, calma aí O bagulho tá mó caluma, né? Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem DJ Kinox Não marola como pode Fiquei bilionado Vou de dúvida que vocês vão Vou deixar a voz que ia foge Não vai ter jeito, vamos não virar de mão Marola 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 Caralho pra parar, tirando foto Tem que ser foda Marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô Visão, cara Lançou a nova de abusado, né? Com bebês Com o tempo nó fica marcado E o ouro reflete na lente transiste Vermelho Ferrari, né? Vai tá forte Quis der marola diferente Eu só tô passando pra pegar as portas 2024 Carro é doando assim como o meu traste Invejo se recalcado Sempre vai ter, isso tudo faz de parte Sorriso da minha família Brilhando o mar do que o 18 que late Hoje nór pode Picar o moto pra dar Lançou a nova, na lua, na lua, na lua Eu digo aqui de rádio Você me avistou do nada Chegou dos papinhos A gente eu falho na lábia Pediu pra sentar Mas esse é o DJ Kinox Caralho, só lança o bravo Lançou a nova, na lua, na lua, na lua Eu digo aqui de rádio Você me avistou do nada Chegou dos papinhos A gente eu falo na lábia Que pediu pra sentar E sarra na gocada Mas a babada corna é boa A gente nunca esquece A babada corna é boa A gente nunca esquece Arrastando tudo É DJ Kinox Fala que ama Eu tô mentindo Menina Eu sou artista Focada e capacitada E taca forte nas mãos E eu já sofri por amor Eu não sofro mais agora Outro é tudo E pisarando o corpo do pai Pisarando o corpo do pai Mas esse é o DJ Kinox Caralho, só lança o bravo E me dizia da calma Jogue essa roupa Nada de recepia Sabia que é certo Tu vou pagar Gostar a palma E no outro dia Ligue fala que me ama E na cama Só tava botada com força Ela pede que empurra Eu vou tocar no dedo louca Nível de romance, mina Eu só lamento Toma, toma sem sentimento Toma, toma sem sentimento Toma, toma sem sentimento Só tava com força Toma, toma sem sentimento Toma, toma sem sentimento Toma, toma sem sentimento Tanta com força Muita mãe Toma, toma sem sentimento Toma, toma sem sentimento Toma, toma sem sentimento Tanta com força Muita mãe Então fala que ama Cama da cama Esquipitiza e rolando Sem drama Ela puxa, ela prende Ela solta, ela vem Votos adultos Que malandro Vai, vai Joga sem massagem Que o GP é cachorro Arrastando tudo É Jake Knox Joga essa rota Nada de desampiranha Sabe que é certo Tu volta daquela palma E no outro dia Ligue pra lá Que me ama Votos adultos Que pichizina Joga essa rota Nada de desampiranha Sabe que é certo Tu volta de palma Agora tem outro dia ali que fala que me ama A potranca do bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela faz se apaixonar Toda a pinha da potranca do bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela faz se apaixonar Ah, ah, ah B.J. Knox Agora vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar O uri chama de malandra Ela faz se apaixonar Toda a pinha da potranca do bumbum, ela balança e o uri chama de malandra Ela faz se apaixonar Ah, ah, ah B.J. Knox Agora vai sentar 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 Essa situação, hoje eu quero que se foda Vou me jogar pro baile Cê pensa que cê vai pra onde, ô seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro bega O que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro bega O que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro bega O que, o que? Atrás de xereca Mas e se é o Didi Kinox, caralho, só lança as bravas Eu vou pro baile, eu vou pro bega O que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro bega O que, o que? Atrás de xereca Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedia uma chance, até duas Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Arrastando tudo Pedia em Kinox Vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Então pode ligar, me implorar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedia uma chance, até duas Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas com o tempo eu parei Fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar Vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta chorar E nem me ligar, pode implorar Sei que a melhor tela vai te atizar Quando nós passar, só pra tacar Dessa memória de você Eu até tentei mudar Mas a vida disse, não Eu não vim pra esse mundo Pra ficar na relação Comecei a namorar Pra ver se eu viro gente Mas não posso ver nem uma gostosa na minha Arrastando tudo B.J. Kinox A culpa não é minha A culpa das putas São as que sentam A culpa das putas A culpa da minha A culpa das putas São as que sentam A culpa das putas A culpa das putas São as que sentam A culpa das putas A culpa das putas Obrigado.